Tá gravando? Ah, acho que tá. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Nicolas, eu sou da Turma 73 e esse é o trabalho da Feira de Ciências. O tema que eu escolhi foi corra, sobre a corrida em nossas vidas, qual a importância delas. E eu já pratiquei atletismo, era muito legal, eu gostava bastante de correr e disputar contra as pessoas. E tá, vamos logo para o que interessa, né? Correr é um ótimo exercício para ser uma trinforma e pode melhorar sua saúde também, prevenir doenças e aumentar a aura de estima. Porque nem todos os benefícios são físicos. Você também pode perder peso, né? Obviamente, se você correr você vai queimar calorias. E pode aliviar o estresse e diminuir a depressão, pois depois de alguns minutos correndo você já vai se sentir bem melhor. E com uma sensação de prazer. Nosso corpo também tem reações durante a corrida. O aumento de proteínas serotonina no cérebro, fortalecimento do músculo do coração, reduz o risco de doenças cardíacas, fortalece os ossos e acelera o metabolismo. No treino é a mesma coisa. Nosso corpo também tem reações. Primeiro, o nosso corpo equilibra o consumo de oxigênio. Segundo, o sistema circulatório também se adapta para irrigar de forma eficiente. O corpo mantém adaptações até a pessoa alterar a intensidade novamente. Ao término da corrida, o corpo leva algum tempo para voltar ao estádio normal de repouso. Alguns detalhes que é bom de a gente ficar ligado é o tipo de terreno que você vai correr. Os tipos são asfalto, cimento, concreto, grama, terra e areia. Como escolher cada terreno? Os pisos mais macios devem ser incluídos com complemento de treino. Um treino por semana, caso você obede para participar de coelha de rua. Se a ideia é encarar provas de aventuras ou montanhas, os pisos mais estáveis e com maior deformação devem ser incluídos em mais treinos semanais. Dois a três treinos. Para os treinos de velocidade e educativos, o asfalto ou a pista de atletismo. Já para os treinos de força e para os circuitos, no trabalho de base, areia ou a grama fofa. Qual o tênis correto? No caso do asfalto, um tênis com amortecimento que pode variar de acordo com o peso e o nível de treinamento, distância e velocidade da corrida. Variando entre um tênis minibalista a um tênis com maior amortecimento. Para os pisos mais macios e instáveis, a grama, a areia ou cascalho, tênis com controle de estabilidade. Solados mais aderentes e bem estruturados devem ser escolhidos. Preferencialmente variando de baixo a médio amortecimento. Quanto usar máscara durante atividades físicas? Com a nova pandemia do coronavírus, as máscaras se tornam um acessório recorrente no dia a dia. Só que ainda há muitas dúvidas sobre o seu uso. Por exemplo, é preciso usá-la durante uma atividade física? A recomendação é que ela seja usada sim, no caso de exercícios fora de casa. Não há com o que se preocupar em ter muita saúde, porque caminhar ou correr com a máscara não faz mal e nem reduz a oxigenação. A única preocupação é com a umidade. Se você for fazer atividades mais longas ou mais intensas, a recomendação é levar duas máscaras. Porque o tecido úmido atrapalha e reduz o efeito eficaz da máscara.